Quais são suas últimas palavras, Gatão? Dudu, não! Gatão, o que você gostaria de falar antes de voar pra Nárnia? Não, peraí, por que Nárnia? Não, Dudu, não precisa disso. Gatão, precisa, Gatão. Dudu, por favor, não. Gatão, olha pra cima. Não, por favor. Não, Dudu! Gatão. Gatão tá indo embora de balhão. Vem cá, Dudu. Vamos assistir o que tá acontecendo. É, galera, como vocês podem ver, hoje é mais um dia de batalha de construção. Por que que eu sou o alvo? Tchau, Gatão! Você vem comigo, Dudu? Não, 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 não. Eu não vou contigo. Sim, você vai. Enquanto a gente vai fazendo a construção, Gatão vai dar uma voltinha, né, Gatão? Eu sou muito forte. Nem o balão pode vir. Por que que esse balão tá me levantando? Tchau, Gatão! Fica com Deus! Tchau, Gatão. Balança, balança. O gatinho feinho. Cachorro, deixa eu te falar uma coisa sincera. Na amizade mesmo. Eu não gosto de você. Papão, você tá bem? Não, Tomaçado. Mitos, agora quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Ou seja, pode ver antes que todo mundo. Pra virar membro, é só clicar no botão aí embaixo. É, galera, olha só. O Gatão vai estar ali em cima preso no balão. Dudu! Enquanto a gente vai fazendo a batalha de construção. Ô, Gatão, você quer sair daí? Eu quero! Você promete que você vai parar de atirar de canhão na... Toma! Quem que tá atirando por... É, não gosto. Você promete que você vai parar de atirar de canhão? Tá bom, de canhão eu prometo. Tá bom, então eu vou te soltar. Só pra você participar da batalha de construção, beleza? Socorro, eu caí na água, dei o banho. E galera, a batalha de hoje vai ser a batalha de titãs de esquive de toilet. Então eu espero que vocês já saibam qual é o conceito que eu vou fazer. E essa é a primeira vez da Emily. Então, boa sorte, Emily. Obrigada, eu vou tentar fazer a melhor construção entre todos vocês, viu? Perfeito, bora lá. Boa sorte. Valeu. E galera, a personagem que eu vou tá fazendo é a Duquesa. Ela é uma astro toilet muito louca que lançou nesse novo episódio. Ela é um astro toilet bem diferente de todos os outros. Ela tem uma parte que é mais fina aqui no começo e depois ela vai subindo. Ela é bem cabulosa, galera. E ela também, gente, é muito detalhada. Então vai ser um desafio eu fazer ela. Eu não sou o melhor construindo, mas eu vou fazer um braço dele aqui. E daí ele vai vir assim pra frente. E daí vai ser o Drillman que eu escolhi pra construir. O Drillman é na sua versão mais brava. É que não parece muito que ele tá meio quadrado, mas vocês vão entender. Calma. Coloquei um pescocinho nele. Agora eu vou fazer a cabeça. A cabeça tem que ser enorme, igual a do gatão. É isso, galera. Vamos lá. Eu vou fazer o Titan Clock. Só que eu vou fazer ele de um jeito diferente. Eu pensei em fazer ele como uma torre de relógio mesmo, só que um pouco diferente. Estilo do gatão. Vocês vão ver só o que eu tô falando. Eu decidi fazer o Titan PC Man. Eu não tenho como pintar os meus blocos, então eu tô tendo que diversificar eles. Olha só. Ele é verde e essa parte aqui, ó. É verde e preto. Então eu dei uma diferenciada aqui com alguns blocos. Aí agora, nessa parte de cima aqui, vai ter várias TVs pra eu poder fazer. Vai ter uma grandona aqui. Aqui do lado, no braço dele, vai ter um teclado. E aqui vai ter um cubo azul. E ele tem um jaleco, que eu não sei como é que eu vou fazer. Ok. Deixa eu ver. Qual que é a metade? Tá, isso aqui é a metade. Empurrando assim. Assim, tá bom. Depois vamos colocar no oito. Aqui. Empurrando um. E a parte que eu tô fazendo agora é a parte de baixo dela, onde tem algumas armas, porém ainda não tem nada muito de especial. É tipo alguns canhões que ela usa pra atirar das pessoas. Agora eu vou colocar as mãozinhas dele aqui, as drills. E vou fazer a drill enorme. Daí a cada vez agora, vai diminuindo mais as drills. Perfeito. Já temos a estrutura principal. Agora, eu preciso fazer ele parecido com uma torre de relógio mesmo. Eu acho que essa altura aqui vai ficar boa. Desse jeito aqui. E aí, galera, qual que é a ideia? Eu vou fazer o meu titã de um jeito que ele expande as pernas pros lados. Então, essa torre de relógio, do nada, vai virar o titã clock gigante. Pronto. Aqui é uma TV. Pode não parecer, mas é uma TV. Aí eu vou colocar roxo aqui. E aqui eu vou colocar vermelho. Ou será que é amarelo? Acho que amarelo vai ficar melhor, viu? Tá parecendo uma mão com a impressão minha. Um bloco perfeito. Não, falta 0.5 cm. Pronto, um bloco perfeito. Não, para virar um bloco perfeito, será necessário ficar assim? Passou um pouquinho. Falta dois. Então, eu vou colocando dois. 0.02. Não, falta só um. 0.01. Perfeito. E agora que eu já fiz essa parte de baixo, eu vou pular para a parte mais da hora dela. A parte de cima. Como fazer coisas redondas no build são muito difíceis. Eu vou dar o meu máximo para fazer o mais perto de redondo aqui, galera. Ei, tô sem querer. Calma. Pronto, drill 1, feita com sucesso. Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar de cinza escuro, cinza claro, cinza escuro. Aí, daí é só pintar de cinza claro as outras partes agora. Perfeito. Agora, eu tenho que fazer uma estrutura forte no meio dele para ele suportar a força de tudo. Deixa eu colocar aqui. Pode ser um barril de TNT mesmo, só para ele fazer uma estrutura forte aqui. Beleza. Aí, agora, eu tenho que começar a colocar os blocos de um jeito que eu consigo expandir para poder fazer o corpo dele. Então, vamos colocar mais ou menos aqui. Esse meio aqui para a gente calcular certinho e poder equilibrar o peso dele. Pronto, agora a gente sabe que esse aqui é o meio do Titã. Agora, eu posso deletar isso. E, para garantir que vai colar certinho, eu vou colocar aqui, ó. Essa vai ser a base central dele. Mentos, vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem. Gente, eu estou produzindo o jalequinho dele. Olha só como é que está ficando. Ah, não ficou tão ruim assim, né? É a minha primeira vez fazendo batalha de construção. Então, eu acho que eu posso ter um desconto. Gente, eu tive uma ideia. Sabe o que eu posso fazer? Ao invés de eu colocar esses blocos aqui, olha só, que é mais claro, eu vou colocar verde já. Mais prático. Aí, ó. Isso daqui é a mão dele. Aí, eu vou pegar um balão aqui e vou colocar como se fosse do teclado, sabe? Está parecido, gente? Espero que sim. Agora, eu vou fazer o outro braço dele. Agora, é só multiplicar. Perfeito! Não, mas primeiramente a gente teria que excluir esse e esse porque tem um mini erro. Ok, perfeito. Agora, é só repetir. Eu vou colocar no cinco. Pronto, galera. Ficou bem assim. Até que gostei do resultado. Agora, eu já posso puxar essa parte aqui do meio pra dentro pra poder ficar tudo perfeitamente do jeito como deve estar. E agora, eu vou copiar isso daqui e vou colocar aqui dentro de novo. Porém, eu vou dar uma puxadinha pra frente em todas essas partes aqui pra mim poder fazer a parte vermelha. O detalhe em vermelho, na verdade. Bem assim, gente. Eu já vou pintar tudo de vermelho porque essa daqui é só a base. A gente vai fazer por cima disso daqui as partes pretas dele. Pra detalhar o nosso drill man. E esse braço aqui, eu vou pegar ele todinho e vou clonar ele pro outro lado. Pronto! Drills posicionadas. Agora, eu vou botar a drill da cabeça. Mas primeiro, eu vou fazer um desenho aqui nele. Ele tem um desenho aqui na barriga. Beleza! Agora, a gente erga essa parte e começa a fazer os pistões aqui do lado. Vai ficar nessa altura aqui. Perfeito! Vamos expandir agora. Vamos expandir mais um pouco. Agora, vamos fazer aqui uma pernona gigante. Aí, aqui, eu vou colocar outros dois pistões aqui. Desse jeito. Quero reforçar bem. Então, quando ativar, eles vão começar a se estender juntos pra formar o titã pros lados. Já fiz a outra mão dele aqui. Ah, gente! Tá ficando mais legalzinho, vai! Tô gostando! Aí, agora, eu vou fazer o cubo que tem na mão dele. É um cubo azul. Ah, eu podia colocar um gerador de escudo! Ia ser muito bom! Aqui, ó! Perfeito! Na verdade, eu vou ter que colocar mais pra cima, porque se eu colocar ali, vai cair. Nossa! Ah, não tá muito grudado. Não tá muito junto. Mas se eu fizer um bloquinho azul ali, eu acho que não vai ficar tão legal. Por enquanto, eu vou deixar assim. Depois, eu mudo, porque eu ainda tenho a cabeça pra poder fazer. Graças ao jogo, consigo adicionar uma ferramenta. Uma dessas ferramentas é copiar. Então, eu copiarei o outro laser e coloquei do outro lado. O meu toilet vai ser gigante. Agora, eu posso pintar toda essa outra parte aqui de preto. E eu vou adicionar algumas partes aqui, como se fossem alguns mísseis. E assim, picou a parte de baixo dela. Agora, a gente vai começar a cabeça, a parte mais difícil. Agora, é só fazer a cara do drill. Deixa eu fazer uma drill gigante. Vamos ajustar aqui pra deixar essa drill bem bonitona, com várias e várias camadas. Mais uma. Mais uma agora. Gente, comenta aí qual vocês acham que é o mais legal até agora. Vocês que estão vendo todas, né? Eu ainda não vi tudo. Comenta aí qual vocês acham que tá mais legal. Qual vocês mais estão gostando até agora? Agora, galera, se tudo der certo, do jeito que eu imaginei, a hora que eu puxar os blocos, o titã vai recolher as pernas dele. Só que, ao mesmo tempo, essa parte aqui vai descer, que é o mais importante. Então, eu vou fazer o pezinho dele agora, pra ele poder ficar parado. Nossa, ele vai ficar muito grande, galera. Agora aqui, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Como eu tô com o projeto na cabeça, eu acho que não vai ser tão difícil replicar. Ah, tô gostando, tô gostando. Tá ficando bom, gente. Gente, ixi, aqui em cima eu vou ter que fazer três monitores, todos da mesma altura. Ah, mas eu vou dar uma diferenciada. Eu acho que eu não vou fazer tudo da mesma altura, não, viu? Senão vai ficar tudo muito junto. Eu copiei de novo. Miau, 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 miau. Pronto, coloquei a cabeça do drill. Agora eu vou vir aqui, pintar. Mais escuro. E vai clareando. Aí sim, hein? Ficou legal o nosso drill. Agora vamos só acertar, né? A medida certinha, pra não ficar tão errado na hora que ele for ficar de pé. Acho que assim tá bom. Agora eu preciso terminar de montar o resto dele. Aqui eu já preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque a hora que eu começar a colar os blocos, ele pode acabar colando as partes do titã, que não pode acontecer. Eu consegui fazer o modelo aqui de como vai ficar as TVs. E acho que assim tá bom, né? Agora é só eu colocar a corzinha ali dentro. Ó, acho que eu vou colocar desse jeito. Olha, tá invertido. Eu nem tinha visto que eu tinha invertido. Não, então deixa eu fazer diferente pra não ficar igual, né? Tá estranho isso aqui. Pronto, acho que melhorou. E agora eu acho que eu vou fazer a última coisa, que é isso aqui. Deixa eu ver. Eu gostei de como tá esse cubo aí. Mas será que eu consigo fazer o melhor? Eu vou tentar. Miau, 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 miau. Ah, cansei, gente. Cansei de cantar miau, 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 miau. Esquibit, 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 esquibit. Hum, 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 esquibit. Galera, eu vou falar pra vocês. Eu até que tô gostando dessa construção, mas ela é uma das mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Tá muito difícil fazer isso daqui, meu Deus do céu. Ela tem muito detalhe, galera. Mas eu juro pra vocês que eu tô dando o meu máximo pra tentar fazer o melhor aqui. Uh, vou fazer uma cara de bravo aqui na barriga dele. Na verdade, vou fazer uma cara neutra. É o Robô Drill, a cara dele tá na barriga. É que atrás também eu vou fazer. Finalizado! Uhul! Ótimo. Aqui a gente já tem parte do relógio. Agora vamos fazer a cabeça do relógio. Desse jeito aqui. Vamos fazer a parte do meio do relógio pra ficar bonita. Ok. Ó, ficou desse jeito aqui, gente. Eu gostei, vai. Eu coloquei um trilhão de lasers. Eu vou deixar ela com mais laser. Eu acho que assim tá bom. Eu acho. Assim eu terminei a minha duquesa. Essa personagem aqui é muito difícil de fazer. E esse foi o resultado final. Eu até fiz ela com um sorrisinho, porque ela parece um sorrisinho, né, gente? As paredes vão cair em 3, 2, 1, e caiu! Gente, o que que é isso? O negócio é esse aqui do lado? É um relógio gigante. Ativando o titã! Você vai ser o titã que funciona? Que da hora! É um relógio com pernas que caem! Muito legal esse teu creeper, viu? Obrigado. Esse creeper era muito top. Cuidado pra ele não explodir aqui. Não, não bate em mim, não! Não, não bate em mim, não! Ai, meu Deus! E, galera, olha a construção que o Rafa fez. Que que é isso, Rafa? Qual que é isso? Eu vou cair no verde! O câmera foi embora. E é, galera. Assim a construção do gatão fez tempo recorde em perder na batalha. Olha os lasers! O Rafa já tá indo. Bora, gente, vamos logo. A gente precisa que eu sou o Rafa. Dá pronto! Que louco, Popo! Que da hora! Tá pronto aí, gente! O Popo saiu lá pra frente! Que que é isso? Tchau, gente! O meu tem... Dá pronto, Popo! Ah, dá pronto, desculpa! Aê! Finalmente a gente tá livre! Bora, Emily! Bora! Eu vou andar trabalhando, hein? Ah, não! Ah, não! O cabelo da minha duquesa tá caindo! Tá perdendo o cabelo no meio do caminho! Duquesa, calma, Duquesa! É só usar alguma coisa na cabeça! Rafa, o que que é isso? Rapinha! Vou te dar só uma. Calma, Rafa, não faz isso. Gente, eu vou ganhar a compensação, hein? Eu duvido! Duvido me alcançar! Calma aí, que eu tô enfrentando umas dificuldades aqui! Eu tô vendo! Eu tô indo toda a torta! Uau, uau, uau! Gente, tá tudo sob controle! O que a gente vai parar no meio das flores, Pompom? Tudo sob controle! Pompom, aparentes que não, tá tudo sob controle! Calma, calma, tá tudo bem. Dudu, segura aqui na minha construção pra mim, junto com você, girando. Por que você tá girando tanto, Dudu? Ô, Dudu, não vale! Você tá conseguindo ir muito longe! Eu sei girar, Pompom! E eu tô levando dano! É, e eu vou xingar primeiro que você! O Rafa já tá lá no final! O Rafa já chegou no final! Uau! Gente! O Pompom, o que é isso, Pompom? O que tá fazendo? Gente, eu tô falando por fora do mapa! Eu perdi o controle do meu drill! Ah, não, Pompom, você não fez isso! Ele foi junto com o Gatão! Ganhei! Oi, Gatão, você tá aqui também? Eu tô! Rafa, você chegou no final? É, o Rafa já chegou no final? O que é isso? Não! É, mas parece que eu vou chegar primeiro que você, Emily! Eu acho que vai, viu? Eu tô enfrentando umas dificuldades aqui no meio do caminho! Tô com medo de eu morrer! Porque eu tô levando muito dano! Ah, não! Pera! Isso não é nada bom! Não, não é nada bom! Eu fiquei calmo! Ih, Dudu Calvo! Aê, Dudu Calvo! Eu ainda perdi a minha cadeira! Agora eu tô indo sem nada! Eu perdi uma TV! Gente, eu tô com medo! Eu acho que eu não vou conseguir resistir, viu? Você consegue! Vai, eu tenho que chegar no final! Eu tô perdendo um monte de partes! Ah, não, 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 não! A lavandeirinha, não! Ah, eu tô caído! Ixi, será que eu vou conseguir passar de você? Eu acho que vai! Você morreu? Eu tô rodopiando, que nem maluco! E eu tô saindo pra fora do mapa! O que me ajuda? Eu vou morrer! Eu também voo, não! Eu tô caindo pra fora do mapa! Não! É, eu caí! E a Emily ainda tá ali dentro, presa! Eu tô tendo que voar! Meu barco... Ih, meu barco caiu dentro da máquina! Vamos, Rafinha! Vamos alcançar ele! Vai, fofinho! Uhul! Que construção é essa? Mas então é isso, galera! Valeu, gente! Fica com Deus! Comenta aí embaixo qual foi a melhor construção! Tchau, gente! Tchau! Não, Rafa, não! Ah! Você achou os dois Dudus no Esconde-Esconde? Eles estavam bem aqui! Tchau, tchau!